Não! 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 Martins! Não! 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 Martins! Não! Opa! Aqui! Tem mais aí, né? Não, ainda não, ainda não. O primeiro sorteado que está levando um curso intensivo da escola Audiomas Aliás, a escola Audiomas Está fazendo o lançamento da escola hoje Fica na Independência Vai, você é estacional Fácil de achar Lugar para estacionar Fica na rua do Brotinho Galinha, vou que vai para o curso Sai da aula de inglês Já cai no Brotinho Ou cai no espetinho É? Vai ver o fiel tocar no Brotinho Isso que é o número Fiel, voz Fiel, voz e violão Tá, tá Então, olha Primeira sorteada aqui Primeira sorteada Natália Santos Jesus Natália Santos Jesus Beleza? Como é que faz? Natália Santos Jesus Tá? Pode levar no caixa Pega o endereço Vai ali Talvez ali Toma uma cerveja Na turma O que tem? Que sinal é esse? Um sinal que é esse? Vai no bolso Que isso? Ah, põe no bolso É isso Ó, o sinal que vocês fazem Dá um susto Então, olha Natália Santos Jesus Ganhou uma bolsa intensiva Vai ser agora em setembro Não, o senhor quer a segunda já De uma vez? Vamos Já fala o brasileiro Não, joga Nimi Joga Nimi É Nimi, mano Peguei, peguei Peguei Olha Outra pessoa A segunda ganhadora Da bolsa De estudos intensivos No curso intensivo de inglês Na aula de idiomas Para a independência Na rua do bonitinho Número 40 A Natália tá aqui, cara A Natália tá aí? A Natália é Santa de Jesus É você mesmo? É? Só pegar depois do mês a rima Trocar uma ideia Com os diretores da escola Ganhar a bolsa Chico Para a independência Então, ó A senhora voltando A senhora pessoa A ganhar o curso intensivo De idiomas na aula É a Suzane Só tá escrito Suzane Eu vou passar o celular da Suzane Para ela saber quem é ela 916843 Alguma coisa Hã? Alguma coisa Suzane 916843 Hã? Tô bom pra o resto Mas é fácil Mas é fácil Então, olha A Suzane E a Juliana Juliana, né Juliana? E a Natália E a Natália Tô igual Ganharam as bolsas de estudos Curso intensivo na aula de idiomas Só repetindo Fica na rua do Brotinho Lá na independência Número 40 Vão lá visitar que é legal Conceito novo Gente nova Cadê o bilhete aqui Do aniversário Para a Juliana De Bichelle